Está aqui para começar aquele unboxing e bateria de testes também Xiaomi Redmi Note 8 Vamos ver se ele vai ser realmente um novo sucesso sair da Xiaomi Após o sucesso que o Redmi Note 7 fez Após o Redmi Note 7 ser bom sim Gcam para ver a câmera dele ficar ótima Eu pessoalmente como eu já disse Gostei mais do Mi 8 Lite O único problema do Mi 8 Lite é a sua bateria De resto, design mais premium, câmeras nativas melhores Muito bonito Mas, sucesso é sucesso Eu não mando na compra dos outros Então eu estou aqui para fazer o unboxing E começar a mostrar até onde ele vale a pena Fazendo a análise completa e o teste de desempenho em jogos No novo, queridinho da galera E só de ver aqui já dá para ver que muito bonito ele é Mas vamos abrir essa caixa E se for novo não esquece Ativa o sininho Pode comentar aí à vontade Que eu vou fazer questão de responder Não só para quem já é inscrito Para quem é novo inscrito Para quem já é inscrito também, é lógico Mas ativa o sininho aí Dá aquele like Compartilha com a galera Para ajudar o canal E também mostrar para o pessoal Essa belezinha aqui Então vamos para o unboxing dele E já temos as primeiras impressões Então vamos, vamos à abertura logo Dessa caixa Aqui já representa já realmente A cor do aparelho O nome que é dado para ele É o Moonlight White Então não é um branco É um branco lua E aí ele faz esse degradê aqui Que eu já vi pessoalmente Já e é muito bonito É uma caixa muito simples mesmo Embaixo, olha só Não tem nem informação alguma Mas aqui do lado Aqui nessa etiqueta Tem algumas informações Que é a versão de 64GB E 4GB de memória RAM É o suficiente É um armazenamento legal Para o padrão atual Vou fazer a abertura da caixa Para a gente poder realmente Olhar o que vai vir aqui Eu espero que venha o padrão Xiaomi É claro Que é... Não vem fone de ouvido Não vem Mas vem aí É o carregador Vem também a sua chavinha Para tirar o chip E também Espero que venha uma capinha Que eles costumam mandar E já ajuda bastante Já é muito bem-vinda Já nada de ficar usando o celular aí Sem capinha Para não estragá-lo Assim sou eu Porque sabemos Que os aparelhos são caros E não importa a proteção Se é Gorilla 1, 2, 3, 4, 5, 10 No final da conta Se você não usar A chance de riscar É muito grande E em queda Ah, aí nem se fala, né? Mas então Deixa eu tentar Vamos ver se ele vai sair aqui Ó Muito bom Tá saindo Legal Vamos tirar aqui Aqui embaixo Está o bonitão Que eu vou deixar ele fora Por enquanto A gente já olha para ele Primeiro vamos olhar aqui O que vem Bom Deixa eu pegar aqui Primeiro aqui na caixinha Carregador Cabo de dados USB Tipo C Certo? Aqui consegue ver Que é o tipo C Deixa eu ver a ancoragem Aqui desse carregador Vamos ver se é um carregador rápido Ou não O último que eu peguei Era muito bom Era maravilhoso Que era aquele Motorola Que o intermediário Com carga rápida Igual a dele Não é comum Agora vamos ver Esse daqui Como é que está Não é um carregamento Rápido Rápido Mas também não é tão lento É 10 watts Eu comentei Porque o da Motorola Se eu não me engano Era 27 Agora não estou lembrado Se era 18 ou 27 Eu sei que era Muito bom Muito rápido Mesmo E aqui é só isso E aqui dentro Tem mais coisas Com certeza Dá para detectar Um pouquinho grosso E pesado Então aqui dentro Vai estar a sua capinha Chavinha para abrir a gaveta Sua capinha Aquela capinha padrãozona Mesmo Capinha de silicone Básica É boa Mas é que costuma Ficar amarelada Com o tempo E os famosos Manuais Que ninguém lê E aqui é só isso Então vamos logo Olhar para o que importa Que é o celular E está aqui ele Que beleza De celular Deixa eu tirar ele daqui E aí a gente já começa A ver aqui as características Que é onde ele chama atenção Bom 48 megapixels Em quatro câmeras Diz aqui que tem inteligência artificial Que é reconhecimento de paisagem Nada demais Mas tem ultra wide Tem a macro Eu vou testar bastante Essas câmeras Porque eu gosto de fotografia Eu gosto de tirar fotos Aqui eu tenho Uma bateria de 4.000 mAh Legal Suporta até 18 watts Mas eles não mandam Certo? Isso fique bem claro Porque muitas empresas São mal faladas por isso E a Xiaomi não é igual não É comum Eles querem me dar acessórios E aqui nós temos Um Qualcomm Snapdragon 665 Muito bom De acordo com o Mi A3 É muito bom É potente O único problema lá do Mi A3 Foi falta de otimização Dos jogos Não é nem de celular O celular é ótimo Então aqui nós temos Uma configuração Muito boa Mesmo E aí olhando aqui A gente já vê Já que ele tem Deixa eu focar aqui Pronto Aqui nós temos Aqui o infravermelho É bastante útil Para muita gente Eu não uso muito Mas de vez em quando uso Vemos aqui Que a lateral dele A borda É um tom mais metálico Mais cromado Embaixo A gente consegue ver Aqui a entrada P2 Para fone de ouvido USB-C Saída de áudio Nada que foge do padrão Pronto Abrindo a gaveta Para a gente ver Olha só Cabe dois cartões De operadora Mais Um cartão de memória Micro SD Para quem utiliza Tudo isso Bom Quem quer um celular Para durar aí Ano ou anos E não faltar muito Armazenamento É legal É interessante Sim Só de ver aqui na lateral Eu estou vendo Já que pega bastante Marca de dedo Deixa eu tirar isso daqui Que é só A informação aí Do e-mail Né Esses dados Não cabem Serviço No vídeo E agora sim Vamos olhar Para ele Olha só isso Realmente Ele está muito bonito Realmente Ele chama Muita atenção Porque é um tom Quase branco Que vem pegando Esse azulado E lá embaixo Chega a pegar Um pouquinho De um lilás E aqui a gente vê Quatro câmeras Tem gente que reclama Ah é um monte de câmera Ah Na prática Todo mundo Acha que isso chama Bastante a atenção E de forma até positiva A câmera muito soltada Como sempre Não é legal Porque tem mais chance De marcar Mas é o que tem Para quem tiver aqui Pena escrito Redmi Bom Até onde eu saiba Ele é um vidro Né Então temos aqui A câmera de 48 A câmera Ultrawide Temos a Sensor de profundidade Temos a macro Então celular muito complexo Muito completo mesmo Então isso Chama bastante atenção Vou ligar ele Para a gente dar uma olhada Inicial Pronto Olha só Já está agora Ligado Né Já cadastrei aqui Até a biometria Para a gente poder Dar uma olhada Aquele padrãozinho Xiaomi Inicialmente Estou achando Até um pouquinho Mais lento Que alguns Que eu já peguei Mas ainda assim Continua sendo Muito bom É claro Aqui embaixo Tem esse detalhezinho Da Redmi também Vocês estão vendo Que ele está aqui Com a capinha E parabéns Para a Xiaomi Nessa hora Eles começaram A mandar Uma capinha melhor É uma capinha Que cobre Mais o celular Tá vendo Ela tem um pouco Mais pra frente E aqui atrás Também Ela é mais saltada Deixa eu ver Se dá pra ver Aqui Dá pra ver Um pouco Aqui Ela é mais saltada Pra proteger A câmera Né Vocês que saem ver Aqui Deixa eu ver Se dá pra enxergar Bem Olha só Eu tenho Um aqui Mais saltado Pra proteger Melhor a cama A câmera Porque Vinha umas capinhas Que claro Que eram bem vindas Mas eram bem ruins E aqui a gente consegue ver Que mesmo Com a capinha Ele é muito bonito E se destaca Pelo estilo dele Né Pela cor E pelas quatro câmeras Então nós temos Inicialmente Aqui um celular Com potência Boa pra um intermediário Que é o Snapdragon 665 64GB 4GB De memória An Que é muito bom USB-C Uma boa bateria De 4.000 mAh Aquela Miui Que muitos aí Já gostam Lógico Né Muitos já São fãs Já Eu não acho legal Aqueles Xaominions Fanáticos Exagerados Mas O celular em si É bem legal Tá bem interessante É Vai atualizar Para a versão 11 Tá na 10 Deixa eu focar aqui Olha só Tá na 10 Com certeza Vai atualizar Para a 11 Então quando eu fizer As análises dele É provável Que já esteja Na 11 E aí eu tenho Esse monte de câmera Para testar Ver como é que a Gcam Fica nele Então assim É um celular Muito interessante Que realmente Chama bastante atenção Eu vou mostrar Aqui inicialmente Algumas fotos Que eu já tirei O sistema Ele dá para mudar A forma que ele está Ali na tela inicial Aqui Tá com um pouco De beleza Mente Tem que configurar Bem ainda Aqui já está Menos Aqui meu Computador novo Que eu já fiz vídeo Já que eu ia Trocar de computador Esse daqui Eu ainda não fiz O vídeo Apresentando configuração E até dicas Para um computador Gamer Barato Porque aqui dentro Tem uma configuração Interessante Ainda mais pelo preço Que eu paguei E aí Eu vou colocar As fotos A mãe grande Chegando aqui no final Dá vontade De comprar Esse Redmi Note 8 Ou não Eu acredito Que sim E eu vou fazer teste nele Tanto com a câmera nativa Com o Gcam Vamos ver se ele vai ter Aquele bug Que o Mi A3 Teve aí No Free Fire E no PUBG Ou não Porque o chipset É o mesmo Mas inicialmente Ele é um celular Que chama bastante Atenção Sim Com certeza Tanto na beleza Quanto na configuração Mas Deixe seu comentário A vontade Link para comprar Já na descrição Pela Amazon É confiável E qualquer dúvida Tamo junto Muito obrigado Por acompanhar Mais um vídeo Fique com Deus E até o próximo E até o próximo Vamos lá.